Esta é a semana Game of Thrones no canal Nerd Rabugento, e se você tem quatro minutos livres, aqui está tudo o que aconteceu na segunda temporada de Game of Thrones. Mas esteja avisado, este vídeo tem um monte de spoilers. Com a morte do rei Robert, na primeira temporada, o trono de Ferragora é ocupado por seu filho Joffrey. Irmão do antigo rei, Stannis quer o trono e é apoiado por Melisandre, uma sacerdotisa. Os dois enviam cartas a todos dizendo que os filhos de Cersei não são de Robert e que por isso ele é rei. Tyrion volta para Porto Real e vira conselheiro do rei. E mantém a prostituta Shai escondida, por quem é apaixonado, sem saber que Varys, que faz parte do Conselho Real, sabe. Ao saber do incesto de seus pais, Joffrey manda matar os outros filhos bastados do rei Robert. Um deles é Jendry, que consegue fugir e entra na Patrulha da Noite. Arya, a filha de Ned, que conseguiu fugir dos Lannisters na primeira temporada, agora anda disfarçada de menino. Em meio a um ataque para matar Jendry, Arya ajuda alguns prisioneiros, entre eles Jaquen Hagar, que faz parte de uma ordem de assassinos chamada Homens Sem Rostos de Braavos. Ela é levada para ser torturada em Harrenhal, reencontra Jaquen e ele, em agradecimento, dá a ela três mortes. Após ajudá-la, Jaquen dá a ela uma moeda e a orientação de falar Valar Margulis para qualquer homem da ordem sem explicar o significado. No Norte, Robb Stark teve várias vitórias e mantém Jaime preso. Tyrion Greyjoy tenta negociar navios com seu pai, Balon Greyjoy, que é chefe da Casa Greyjoy. Cat negocia uma aliança contra os Lannisters com Renly, irmão do antigo rei Robert, que se declarou rei e tem Brienne como parte da guarda real. Renly se casa com Margarit Tyrell, mas se apaixona pelo irmão dela, Loras Tyrell, e não consuma o casamento. O irmão de Renly, Stannis, tenta negociar com ele, mas não dá certo. Davos leva Melisandre para uma caverna, onde ela dá luz a uma sombra com o rosto de Stannis. A sombra mata Renly na frente de Cat e Brienne. Para não levarem a culpa, as duas fogem. Nas Ilhas de Ferro, Theon Greyjoy não consegue o acordo com seu pai. Revoltado, ele decide invadir Winterfell, e assim trai Robb e toda a casa Stark. Bran, aquele que pegou Cersei e Jaime na primeira temporada dando uma, sonha com um corvo de três olhos. Quando Theon ataca Winterfell, Bran e seu irmão caçula conseguem se esconder. O exército de Tyrion não consegue encontrá-los, e por isso matam e queimam duas crianças que depois ele finge serem os Starks. Tropas de uma casa do norte chamada Bolton chegam ao Winterfell e convencem os homens de Theon a traí-lo. Bran, Rickon, Osha e Hodor fogem para o norte. Cat dá a Brienne a missão de escortar Jaime até o Porto Real para trocá-lo por Sansa e Arya. A decisão de Cat gera revolta no exército de Robb e as coisas ficam bem ruins. Robb decide então se casar com Thalisa, uma enfermeira, quebrando um acordo que fez com Walder Frey de se casar com uma das suas filhas. Sansa, que estava prometida para o rei Joffrey, é sempre maltratada. Tyrion faz um acordo com a região de Dorne e envia a princesa Myrcella, filha do rei hobbit de Cersei, para se casar com o príncipe Tristan e Martell. O povo de Porto Real ataca a comitiva real exigindo comida. Sansa é quase estuprada, mas o cão a salva a tempo. Stannis, com seu exército, ataca Porto Real, mas é recebido com fogo vivo, um líquido feito por alquimistas. Mesmo perdendo muitos homens, ele consegue invadir a cidade. Depois de Joffrey desistir de lutar, Tyrion assume o comando do exército, quase morre e fica com uma cicatriz no rosto. Lorde Twin Lannister chega com as tropas de Tyrell, ajuda a vencer a batalha, que fica conhecida como a Batalha da Água Negra. Littlefinger foi o responsável pelo acordo entre Lannisters e Tyrell. Mulgary Tyrell, viúva de Renly, passa a ser a nova prometida do rei Joffrey. Na muralha, Jon Snow procura seu tio Benjen Stark, morto ou vivo, e eles param na casa de Craster, que tem as suas filhas como esposas. Craster oferece os filhos para os caminhantes brancos, por isso eles não o atacam. A Patrulha da Noite descobre que Munster Rider, que já fez parte da Patrulha, está reunindo um exército feito por Selvagens, o Povo Livre. No caminho, os guardas capturam Ygritte, que faz parte desses Selvagens, mas eles são capturados pelo Povo Livre. Ao matar a Cor em meia mão, que faz parte da Patrulha, Jon ganha a confiança dos Selvagens e entra no grupo. Os homens da guarda que ficaram para trás encontram uma daga de vidro de dragão e são atacados pelos caminhantes brancos. Em Essos, Daenerys está no deserto, sem ter pra onde ir e o que comer, e ela não consegue ajuda, e um bruxo tenta roubar seus dragões. Na tentativa de libertá-los, ela é presa junto com eles na Casa dos Imortais, mas após ordenar Dracarys, os dragões queimam o bruxo vivo. Ela se livra, vende algumas coisas que conseguiu e compra um pequeno navio. Principais mortes da segunda temporada, Renly Baratheon, Cor em meia mão e Maestre Luwin. Se torne membro e se inscreva agora mesmo no canal Nerd Rabugento, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. E aí E aí E aí